Estão loucas por esmaltes e agora tem um lugar que entende a gente, o único aqui na região, hein? Olha que maravilha! Aqui você encontra as principais marcas, lançamentos, nacionais e importados. Você encontra as linhas Blanche, Risqué, Impala, Rivka, DNA, Ritz, Colorama, Ana Rick e Madri, Anigalisteu, Dior, Chanel, MAC, OPI, Ludurama e muito mais. Dá uma conferida nessa linha que você só vai encontrar aqui, que é de Minas e está fazendo o maior sucesso. A sua linha Fina Flor, secagem rápida, cores diferenciadas, longa duração e também esmaltes perfumados. Confira a coleção DNA com cores variadas e também com vitamina D, Panthenol, que fortalece as unhas. Você confere ainda a coleção Big Universo e a Ludurana tem uma linha especial para quem tem qualquer tipo de alergia. Então você vai poder, com certeza, manter suas unhas lindíssimas. Venha conhecer a loja, além de levar os esmaltes, você pode também fazer as suas unhas aqui. Anota o endereço, Rua Doutor Correia 471, aqui no centro de Mogi das Cruzes. E pode também ligar 4726 1249, aqui somos todas loucas por esmaltes.